Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia de mais um programa Analisando Imagens Se você quiser ajudar a fortalecer a divulgação da história pesqueirense Se inscreva no canal, deixe um comentário e deixe um like se você gostar do conteúdo E logo depois da vinheta de abertura, a gente começa Hoje a gente vai analisar duas imagens principais São dois prédios construídos no século XX em Pesqueira Vocês já estão vendo uma fotografia aí na qual aparecem as duas construções Mas essa não é a imagem principal que a gente vai analisar Vamos começar identificando os prédios É o prédio onde hoje funciona a Universidade Aberta do Brasil E o outro é o prédio onde funciona a Escola Estadual Cacilda Almeida Que atualmente é uma escola de referência em ensino fundamental O prédio mais antigo é esse que está aparecendo aí O prédio da Usina Elétrica Municipal Nessa fotografia, que foi uma cortesia de José Florencio Neto Ele aparece, a construção aparece com sua fachada original O prédio deve ter sido construído entre 1912 e 1913 Porque foi em dezembro de 1913, no Natal Que a energia elétrica pública foi inaugurada em Pesqueira No dia 25 de dezembro de 1913 Então, naquela data, a construção já estava pronta E tudo indica que bem antes, porque quando foi inaugurada a usina Foi com o prefeito Honório Tenório E o prefeito anterior, que foi Carlos de Brito, já tinha deixado tudo pronto Então, meses antes disso, muito provavelmente o prédio já estava com esse aspecto É um prédio, uma arquitetura simples, mas sempre tem um significado Nessas construções antigas sempre tinha algum desenho Alguma coisa que transmitia alguma ideia Diferente de hoje, que se não tiver realmente um projeto arquitetônico Um projeto feito por um profissional A gente não vê muito sentido em nada do que se faz Nos dias de hoje, ou em quase nada A gente vê aqui que tem umas pessoas na frente Na porta principal Havia três portas de frente na construção Ou melhor, parecem duas janelas laterais E uma porta central E na lateral, também, ao que parece, é uma janela e uma porta Era aqui que era gerada a energia elétrica Que era fornecida para a pesqueira Isso a partir de 1913 A gente já fez um programa sobre a história da energia elétrica Na cidade, bem interessante O outro prédio fica ao lado do prédio da usina Mas com a existência de um espaço entre eles Que é esse prédio aqui Na foto ele aparece em construção É o prédio do grupo escolar Virginia Loreto Que depois mudou de nome para Rui Barbosa Em 1931 Se a memória não me falha Ele passou a ser chamado grupo escolar Rui Barbosa E no comecinho da década de 40 Ele se mudou para o prédio atual Que é onde hoje a gente encontra o Erenjan Essa mesma escola É uma escola que está prestes a completar 100 anos de existência Foi fundada como Virginia Loreto Depois mudou de nome para Rui Barbosa E depois mudou de endereço para o prédio Onde funciona hoje o Erenjan Em 1980 ele passou a ser o Cero José de Almeida Maciel E mais recentemente o Erenjan Mantendo ainda o nome de José de Almeida Maciel Aí a fotografia da construção Essa foto aqui deve ser de 1924 Ou começo de 1925 Porque a inauguração do prédio Ele já é acabado Foi em 21 de junho de 1925 A gente vê uns andames Umas pessoas em cima Provavelmente todos os trabalhadores da obra Dá para ver todo mundo de chapéu Segurança zero né Como era na época Mas aí está A direita a gente percebe o espaço Que tem entre os dois prédios E dá para ver uma parede o oitão Do prédio da usina elétrica E eu vou mostrar para vocês Uma foto da década de 1910 É uma foto já conhecida Que a gente já analisou Uma panorâmica Aqui está ela Vejam que o prédio da usina já existia Mas não havia O prédio do grupo escolar Virginia Loreto Naturalmente porque essa foto É da década de 1910 Eu acho que a gente datou Essa fotografia Em 1912 Ou 1913 Porque olhando aqui Dá a impressão Que o prédio está Já concluído Praticamente Ou pelo menos Caminhando para o fim da construção Mas não há posteação A gente não vê posteação Na cidade A foto é ruim Também não dá para ter certeza Mas é possível Que essa foto aqui Tenha sido tirada Entre a construção Entre o término da construção Do prédio E antes da inauguração Então é provável Que seja de 1912 Ou 1913 Essa fotografia Mas o espaço Ao lado Demonstra que não havia Construção nenhuma Do grupo escolar Virginia Loreto Que é uma obra De 1924 Inaugurada em 1925 Vamos voltar agora As fotografias principais Aqui está a construção Do Virginia Loreto E aqui está O prédio Da usina elétrica Essa usina funcionou Provavelmente até 1956 Que foi quando a Chesf Começou a distribuir Energia elétrica Em pesqueira Então o prédio Foi desativado Como usina Em 1956 Mesmo Ou 57 Foi instalado Nele Uma escola A escola José de Almeida Maciel Uma escola primária Que não é o Seru Não é o Erenjan É outra escola anterior Que existiu Com o mesmo Patrono E segundo Me disse José Florencio Neto Que foi quem me cedeu Essas fotografias Também Ele me cedeu Essas duas fotos Vejam só Essa escola José de Almeida Maciel Ela não era municipal Eu achava Que era municipal Mas segundo Florencio Ela era do estado Essa é uma novidade Para mim Eu não sabia E o aspecto Do prédio Ele mudou Quando Ele ainda Funcionava Como Usina Elétrica Ele ganhou O aspecto Que tem até hoje Na primeira foto Eu vou voltar Essa foto aqui Que mostra Um evento As pessoas Em frente A gente tem Aqui Vejam o letreiro A foto está ruim Porque é um clichê De livro Um clichê Já impresso No livro Usado para imprimir A foto no livro Aliás Usina elétrica Municipal Vejam que tem Um aspecto Atual Do prédio Então ainda Quando era usina A fachada Foi modificada Ao lado O prédio Do Virgínia Loureto Nessa época Aqui Está sediando A prefeitura Municipal Que até 1969 A prefeitura Funcionou Nesse prédio Depois mudou Para o palacete Atual O palacete De Antônio Didier E em 1960 Quando funcionava A escola José de Almeida Maciel A escolinha Primária No prédio Que foi da usina Em 1960 Foi instalado Nele também Uma nova Instituição De ensino Que foi O Colégio Comercial Municipal De Pesqueira Foi fundado Como Colégio Santa Agda E em seguida Mudou de nome Para Colégio Comercial Municipal E aqui A gente vê Uma fotografia Dele Funcionando Como O ginásio A época Aqui do letreiro O ginásio Comercial Municipal Foi fundado Em 1960 Por Luiz Neves Pelo prefeito Luiz Neves Aqui A gente vê O Virginia Loureto Numa foto De 1925 Quando da inauguração Do grupo escolar Vejam aí Vejam aí O letreiro Grupo escolar Virginia Loureto Em 31 Passou a ser Rui Barbosa E esse letreiro Foi mudado Hoje Não tem nada Escrito nesse espaço Existe outra placa Indicando O funcionamento Da universidade aberta Do Brasil E aqui E aqui Uma foto Da fachada Dele Funcionando Como prefeitura Municipal É um prédio Muito bonito E aqui Novamente Ele em construção E lembrando Que essa foto Aqui também Foi me cedida Por José Florencio Neto Aqui eu agradeço As outras Foram cedidas Por Francisco De Oliveira Neves Tanto um Quanto o outro Prédio Eles sofreram Modificações Eles foram Ampliados Mantendo as características No caso do Virginia Loreta As características Originais Da fachada E das laterais No caso Da usina elétrica É a segunda Fachada E as laterais Também mantidas Mas ambos Receberam Acréscimos Mas de frente Assim quando a gente Olha A gente não percebe Nenhuma alteração Porque eles mantiveram As características Originais Ficou bem Interessante Repito São prédios Muito Emblemáticos Para a história De pesqueira Agora a gente Vai dar uma olhadinha Em como eles estão Em dias mais atuais Grupo Escola Virginia Loreto Atualmente mesmo Ainda tem uma diferença Porque essa placa Da Universidade De Pernambuco Não consta mais Que hoje Funcionou na Universidade Aberta E a placa é diferente Não é essa Tá Ao lado O prédio Do Cacil Dalmeida Na década de 80 O colégio comercial Ele foi estadualizado E passou a se chamar Escola Estadual Cacilda Almeida Manteve inicialmente Durante Alguns anos Mais de uma década Ainda o curso De contabilidade Depois o curso Foi extinto É uma fachada Simples Mas É bem bonita É a segunda É a segunda fachada Do prédio Lá embaixo O Grupo Escolar Virginia Loreto Vocês lembram Quem tem um pouquinho Mais de idade Vai lembrar que Nessa sala lateral Há uma porta Aqui Ainda existe Essa sala Com essa entrada Por fora do prédio Funcionou A agência Do IBGE Em Pesqueira Que depois Foi desativada Aqui Foi transferida Para outra cidade É onde trabalhava Seu Otton Almeida De saudosa memória Graças a Deus Estão Preservadas As fachadas Um caso raro Infelizmente Em Pesqueira Um caso raro De preservação Quando eu Participava Do Instituto Histórico De Pesqueira A gente chegou A pedir o tombamento Desses prédios Ao Estado Foi negado Porque No parecer deles Os prédios Têm importância histórica Mas É uma importância Municipal Então foi sugerido Que a gente pedisse Ao município A gente pediu Mas enfim Acabou não dando certo O tombamento Não saiu Não andou O processo Mas Ainda assim Os prédios Estão preservados Porque As vezes O prédio Não é tombado Mas por uma questão Natural Por uma questão De uso Ele acaba sendo Mantido Mantido Conservado Mantendo Também As suas características Originais É o que tem acontecido Com os dois Para a sorte Nossa E eu espero Que continue Assim Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Deixem aí Seus comentários Suas observações Nesse tipo De programa Vocês costumam Fazer observações Muito interessantes Principalmente Sobre coisas Que eu deixo Passar As vezes Vocês estão Mais atentos Do que eu E conseguem Ter uma visão Melhor Das imagens Então é isso Até o próximo Programa Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto